Você não carregará os seus fardos sozinho. Claro, se você realmente quiser, Jesus tirará do seu peito, do seu coração, toda angústia, todo medo, todo fardo, toda preocupação, toda ansiedade. Lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Existem pessoas que preferem carregar o mundo nas costas. Elas querem dar conta de tudo o tempo inteiro. Elas acham que elas deram conta no passado e vão continuar dando conta sempre. Mas a verdade não é essa. Nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados. Nós precisamos de alívio. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos parar um pouco para que alguém nos ajude. E quem poderá nos ajudar, se não Jesus? Quem poderá socorrer você a não ser Jesus? Quem entende o teu coração melhor do que você mesmo, a não ser Jesus? Por isso Jesus é suficiente. Por isso Jesus é melhor do que tudo. Por isso que Jesus precisa ser o seu melhor amigo. É por isso que todas as manhãs a gente clama e confia em Jesus. Você nunca me verá aqui no Bom Dia Jesus, ou no Boa Tarde Jesus, no Boa Noite Jesus, em qualquer coisa, dizendo confie em mim, confie na denominação A, B, C ou D. Eu não vou falar isso. Porque as denominações, muitas são boas. Outras não. E mesmo as boas são geridas, administradas por pessoas imperfeitas. Como que eu vou dizer para você confiar em mim e depositar sua esperança em mim, se eu falho, se eu sou um pecador? Você entende isso? A única coisa honesta que eu posso dizer para você é vá, Jesus, porque Ele é a solução de todos os seus problemas. Jesus continua sendo a solução para todos os problemas da humanidade. Vá, Jesus. Recorra a Jesus. Ele é o teu Senhor, é o teu Criador, o teu Salvador. E Ele cuidará de você. Seja bem-vindo. Aqui é o Bom Dia Jesus, 15 para as 6 da manhã, sempre aqui no YouTube. Esse é o horário marcado que eu tenho com você. Depois a gente vai para as outras plataformas, mas sempre a base do ministério é aqui o YouTube, Ivan Saraiva 7. Se você não me segue, tem um botão vermelho enorme para você me seguir. Siga, ative o sininho das notificações. Todos os dias, sempre mensagens espirituais para você e para a sua família. E olha só, eu tenho um texto bíblico do céu para você. Que é Mateus 11, no verso 28 a 30, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo disse assim, Venham a mim todos. Isso inclui você e a mim. Ele não diz assim, todos os bonzinhos, todos os santinhos, todos os certinhos, todos os que frequentam a igreja. Não. Ele diz todos. Você se sentiu pior dos pecadores? Jesus Cristo disse, Venham a mim. Você está longe de Jesus há muito tempo. Ele diz, Venham a mim. Você tem errado, falhado, tem vivido uma vida dupla, tem pecado errado. Acontece com você? Jesus Cristo diz, Venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados. Você está cansada de viver? Cansada de tanto trabalho? Parece que você dá um passo para frente e dois para trás. Você tenta avançar na sua vida, o freio de mão parece que está puxado. Vá a Jesus. Vá a Cristo. Ele nunca irá te decepcionar. Ele resolverá os teus problemas. Por isso a chave espiritual de hoje é que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pronto. Eu vou a Cristo. É Cristo que me cura. É Cristo que me lava. É Cristo que me protege. É Cristo que me alivia. Cristo é suficiente. Escreva nos comentários. Pedido de oração, deixe nos comentários. Não posso escrever. Então declare. Jesus é suficiente. Faça o seu pedido de oração falando. Tem muita gente que vai dirigindo para o trabalho, ouvindo. Mas é importante você, você, entrar em contato com Jesus hoje. Você abra teu coração a Ele. Converse com Ele. Do jeito que você fala com um amigo, fale com Jesus. Não precisa de formalidades. Não precisa de palavras rebuscadas e difíceis. Abra teu coração. Nesse dia, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia. Aleluia. Um dia de vitória para você. Eu desejo a você um dia de alegria. Um dia de vitórias. Onde você consiga superar os desafios. Onde você encontre motivo para sorrir. Por isso a gente está sempre aqui, todas as manhãs juntos, orando, clamando uns pelos outros. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E esse ministério aqui, esse movimento espiritual, virtual, mas que tem efeitos reais na vida das pessoas, só acontece porque pessoas como você espalham esse evangelho e nos ajudam para nos dar suporte a continuar nos pregando. Por isso, se você quiser exercer sua fidelidade cristã, fazer uma oferta, uma doação, todos os dias eu coloco aqui para você a chave Pix, que é ministérivansaraiva.gmail.com ministérivansaraiva.gmail.com Que Deus abençoe você, que Deus multiplique os teus bens, os teus recursos, os teus sonhos, os teus planos, a tua saúde. E Deus esteja ao teu lado, hoje e para todo o sempre. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque teu filho Jesus é suficiente. Obrigado Pai, porque teu filho Jesus tira de nós todo o fardo, todo o pesar, toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia. Obrigado porque teu filho Jesus é o médico dos médicos. Obrigado porque o maior presente que o Senhor poderia ter nos dado, o Senhor nos deu. Fica conosco Pai nesse dia, nos ajude a termos um dia feliz na tua companhia. Cuida de cada pedido de oração aqui nos comentários e de cada pessoa que compartilha esse vídeo, que oferta esse vídeo, que deixa o like no vídeo, que interage de alguma maneira e que às vezes também está quietinho e não faz nada, mas que está aqui com a gente. Deus abençoe você e lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.